Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo e se inscrevam aqui abaixo no canal para acompanhar sempre as atualizações que eu compartilho aqui diariamente em relação a esse e a outros casos. Nesse vídeo vou estar comentando sobre o caso da menina Maria Clara. Ela desapareceu em Maceió no dia 19 de julho de 2021. Ela estaria próxima à residência da família dela brincando com alguns amiguinhos da vizinhança. Seriam crianças da mesma faixa de idade que ela, que tem 5 anos. Bem naquele dia a Maria Clara desapareceu por volta das 18 horas. Ninguém viu a Maria Clara, ninguém sabe o que aconteceu. A família encontrou apenas um par de chinelos havaiana que pertencem à menina. Inclusive, a mãe teria comprado por aqueles dias esse par de chinelos. Depois de muito investigar, a delegada que está à frente desse caso acredita que está próxima de encontrar a Maria Clara. A delegada acredita que nos próximos dias esse caso de desaparecimento vai ter um desfecho, que pode ser, ao que tudo indica, um desfecho positivo. Por quê? A delegada investigou e acredita que a Maria Clara não esteja morta. Nenhum corpo foi encontrado com as características da menina. E o máximo que se tem de informação são as imagens das câmeras de segurança, que mostram dois homens carregando uma menina parecida com a Maria Clara, da mesma estatura, o mesmo tom de pele, parece muito com a Maria Clara. A família não reconheceu, porém o padrasto da Maria Clara acredita que seja ela nas imagens, porque ele diz que o jeito de se mexer é muito parecido com o jeito da Maria Clara. E a delegada descobriu que a mãe da Maria Clara já tinha tentado doar a filha anteriormente. Então a delegada acredita que se trate de uma adoção ilegal e, na realidade, Maria Clara esteja vivendo agora com uma outra família. A delegada disse também que percebeu que a mãe da Maria Clara, apesar de não apresentar nenhum laudo, ela possivelmente tem algum problema mental, como um atraso. Não um problema relacionado ao desvio de caráter, não é isso. Ela não é nem uma psicopata, nada disso. Mas ela teria algum atraso mental, porque a delegada disse que, ao entrevistar essa mulher, percebeu, ela se confunde muito, não sabe explicar algumas coisas que são óbvias e que ela deveria saber, como, por exemplo, o horário em que a filha desapareceu. Apesar disso, a delegada deixa claro que não considera a mãe como suspeita, mas acredita que ela não tenha um desenvolvimento cognitivo correspondente com a idade dela. Esse padrasto, que foi uma pessoa ouvida pela polícia, segundo as informações que a delegada tem, é uma pessoa de confiança, que demonstrava muito carinho pela Maria Clara. Um dos vizinhos e amigos, parentes também, esse homem é um homem confiável, ele também não é considerado suspeito. Essas são as imagens que eu falei pra vocês anteriormente. Mostram dois homens em uma bicicleta com uma menina que usa uma camiseta que parece ser rosa por conta da imagem. Não tenho certeza se era essa cor, porque as imagens de câmera de segurança, a gente sabe que às vezes mudam um pouco a tonalidade das cores. Tem um exato momento em que a menina aparece, e eu vou deixar aqui a seguir, passando pra vocês essa imagem. A polícia pede que se alguém tiver alguma informação, se alguém viu uma família cuidando da Maria Clara, que entrem em contato imediatamente com as autoridades competentes, ou se reconhecem esses homens pela roupa, ou por alguma característica física. Muito importante a colaboração da população, principalmente nesse tipo de caso de desaparecimento. Todos nós ainda temos esperança de localizar a Maria Clara bem e com vida. Eu espero que realmente essa hipótese que foi levantada pela delegada seja verdadeira, e que a Maria Clara agora esteja bem, sendo cuidada apenas por uma outra família. Essas informações estão disponíveis no canal do YouTube da TV Pajussara, que é a Record lá de Maceió. É afiliada à Record, a mesma Record, que transmite Balanço Geral e outros programas. É essa, a TV Pajussara é afiliada à Record. Essa é a imagem aqui que eu digo pra vocês, que aparece ali uma menina na bicicleta. Dá pra ver claramente. A menina está com uma roupa rosa ou carrega algo que parece ser rosa nas costas. Foi mais um vídeo aqui para o canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo, compartilhem se puderem, deixem aqui abaixo um comentário com a sua opinião, e se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos. Essas imagens que eu usei, como eu disse anteriormente, são da TV Pajussara, que foram as únicas imagens que eu encontrei atualizadas pesquisando. E se vocês quiserem, pesquisem aí no YouTube, que vocês podem ver a reportagem na íntegra, com o depoimento da delegada, e ela explica melhor essa questão da mãe da Maria Clara, dos depoimentos e do padraço. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Tchau, tchau, e até o próximo vídeo.